O Loro 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 Destruído do surf Desde 6 horas da manhã surfando são sei lá que horas da tarde Acabado Borrado Já estamos em casa agora Os dois pacas Esperando a Broca sair agora A piscina tão esperada não rolou Porque vai estar muito frio depois É isso aí Nós voltaremos com você depois Lá na cozinha Na hora da Broca Voltamos nós novamente Agora A parte da Broca Essa sim É a comida feliz Depois do surf Falou Depois do bucho vai aparecer para vocês Segundo Round Parte 2 É isso aí Eu prometi Vou mostrar Esse é o bucho Depois do segundo round Eu saio vitorioso Esse aqui Ai meu Deus Não consigo mais nem falar Falou Agora que eu já consigo me comunicar Depois da digestão Nada que uma boa rede Né? Pra dar uma bodada descansada Não sei o que vai rolar mais tarde Mas qualquer coisa Eu dou papo Falou Ahhhh Isso aí Seis e meia da manhã Hora de acordar E sair fora pro surf Isso aí Feriado de surf No sal Não tem preço Dois Uhul Se inscreva no canal.